Oi! Hoje o vídeo que eu tô fazendo é de comprinhas, mas não é nada relacionado com maquiagem ou moda. Vocês sabem que eu adoro ler e quem me acompanha no Instagram ou no Twitter sabe que algum tempo atrás eu fiz um pequeno estrago na livraria e quando eu digo estrago, é estrago. Eu comprei vários livros, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comprei 9 livros, eu fui na livraria em busca de um livro que é esse daqui, que é o Insurgent, que é o segundo livro da série Divergente que eu mostrei no último vídeo que eu fiz de livros e eu fui atrás desse livro. Só que no que eu comecei a olhar as prateleiras, eu comecei a encontrar vários livros que eu queria ler e eu não conseguia decidir se eu trazia ou não e daí eu acabei trazendo vários. Mas eu confesso que eu fui, eu me segurei ainda, porque se deixasse eu tinha trazido um monte, muito mais. Então eu vou mostrar pra vocês e alguns que não são continuação das séries que eu já comentei, eu vou ler a sinopse rapidinho pra vocês. Então como eu falei pra vocês, o primeiro livro é o Insurgent, que é a continuação do Divergente, da série Divergente que como eu já falei pra vocês, é uma história de mundo de sociedade distópica que conta a história da Beatriz e que tem aquelas facções, as cinco facções, então essa é a continuação. Eu vou confessar pra vocês que eu já li esse livro e como o Divergente eu também li em um dia, menos de um dia. Eu vou começar mostrando os livros que são continuações dos livros que eu já tenho. Então deixa eu ver aqui. São esses daqui. Esses daqui. Bom, o primeiro livro é esse daqui, The Throne of Fire, que é a continuação da trilogia, acho que é a trilogia da Kane Chronicles que é a história do Carter e da Sage, dos irmãos, que como eu falei pra vocês, é a história parecida com o Percy Jackson mas nesse livro são os deuses egípcios. Os outros dois livros são continuações da mesma série, que são Os Heróis do Olímpio que é aquele livro que eu falei que é a continuação do Percy Jackson. Os três personagens principais são outros, mas é a história do Percy Jackson. É tipo uma continuação com novos heróis, mas é tudo do Percy Jackson. Então, esse livro é o terceiro, que é a marca da Atena. Só que esse livro estava em liquidação. E eu precisava comprar ele porque ele estava em liquidação. E essas liquidações sempre duram uma semana ou duas e depois volta o preço normal. E esses livros de capa dura são sempre o dobro do preço desses livros que é só papel mais fino. Só que eu não tinha o segundo livro. Então, eu fui obrigada a comprar o segundo livro. Mesmo o segundo livro não estando em liquidação. Só que como é que eu vou ter o terceiro livro da história, sendo que eu não tinha o segundo? Então, eu comprei o terceiro que estava em liquidação e comprei o segundo também. Então, esses são os livros que eu comprei de séries que eu já tenho. E teve mais alguns que eu também comprei. Teve outro caso parecido com esse dos Heróis do Olimpio, que é da série Fallen, da Lauren Kate. O segundo livro estava em liquidação. Só que eu não tinha começado a ler, eu sempre quis ler. Só que o segundo estava em liquidação. Acho que estava 5 dólares. Sendo que, na realidade, normalmente ele é 20 dólares. Então, eu comprei o 1 e o 2. Não li ainda esses dois. Mas eu sempre quis ler e estava em liquidação. E a pessoa é doida e ela comprou. A história do Fallen. Eu sei que são romance. Eu vou ler para vocês o que está escrito aqui atrás, do Fallen. Para vocês terem uma ideia do que é o livro. Algo parece estranhamente familiar em relação a Daniel. Daniel. Solitário e enigmático, ele chama a atenção de Lucy logo no seu primeiro dia de aula no reformatório. A mudança de escola foi difícil para jovem. Mas encontrar Daniel parece aliviar o peso da sombra que atormenta o seu passado. Um incêndio misterioso que provocou a morte de seu namorado. Levou Lucy até ali. Irremediavelmente atraída por Daniel, ela quer descobrir qual é o segredo que ele precisa tanto esconder. Uma verdade que poderia matá-la. Algo que, em suas vidas passadas, Daniel não conseguiu evitar. Então essa é a história disso. Outro livro que eu queria ler, mas eu vou dizer para vocês que é meio tosquinho, porque... Eu vou falar para vocês qual que é o livro e depois eu falo porque, que eu acho que é meio tosquinho. É Marked, Marcada, que é da série The House of Night. Que é um pouco parecida com aquela série que eu mostrei para vocês no vídeo passado, que é The Vampire Academy. Também é de vampiros. Mas... Ele é diferente. Nos dois livros tem essa coisa que, como a história de vampiro está muito batida já, todo mundo faz história de vampiro e é sempre a mesma coisa, então ele sempre tem que estar mudando alguma coisa para atrair o povo a ver. Essa série é grande, eu acho que tem mais de nove livros. Eu estou no primeiro e esse livro eu também não aguentei, eu já li. E ele é fininho. E o diferencial desse livro é que os vampiros não são transformados. Tipo, não é uma mordida, um vampiro mordendo uma pessoa, que a pessoa vai se transformar no vampiro. Eles são marcados. E eles não são imortais. Eles são mortais. Só que eu só estou no primeiro livro e eu sei que vai ter alguma coisa diferente nisso, porque já começou a aparecer alguma coisa diferente. E ele conta a história da Zoe, que ela é marcada e ela tem que ir para uma escola especial para vampiros, que é a House of Night, que é onde vai ensinar os vampiros a se tornarem vampiros adultos. E eles têm... eles acham que eles ficam cinco anos e não são todos que se transformam em vampiros. Alguns o corpo rejeita a transformação e eles morrem antes. Então eles demoram cinco anos para se transformar em vampiros adultos, em vampiros formados. O próximo livro eu também comprei porque estava em promoção, mas é um livro que eu estava querendo ler já fazia tempo, que é The Host, que é A Hospedeira, que é da mesma escritora do Crepúsculo. E eu vou ler para vocês um pouco a história para vocês saberem do que se trata. Melanie Strider se recusa a desaparecer. Nosso planeta foi dominado por um inimigo que não pode ser detectado. Os humanos se tornaram hospedeiros dos invasores. Suas mentes são extraídas enquanto seus corpos permanecem intactos e prosseguem suas vidas aparentemente sem alteração. A maior parte da humanidade sucumbiu a tal processo. Quando Melanie, um dos humanos selvagens que ainda restam, é capturada, ela tem certeza que será seu filho. Peregrina, a alma invasora designada para o corpo de Melanie, foi alertada sobre os desafios de viver dentro de um ser humano. As emoções irresistíveis, o excesso de sensações, a persistência das lembranças e das memórias vividas. Mas há uma dificuldade que Peregrina não esperava. A antiga ocupante de seu corpo se recusa a desistir da posse da sua mente. Então é a história desse livro. É uma ficção científica e depois que eu leio eu falo para vocês o que eu achei. Outro livro que eu queria muito ler e que segue a linha dos livros que eu mais gosto, que são sociedades distópicas, é The Maze Runner. Que eu acho que em português eles mantiveram o título, só que eles acrescentaram no The Maze Runner, correr ou morrer. Maze, para quem não sabe, é labirinto. Então vocês podem imaginar que é alguma história que tem um labirinto no meio. Eu vou ler para vocês a descrição. Ao correr dentro de um escuro elevador em movimento, a única coisa que Thomas consegue lembrar é de seu nome. Sua memória está completamente apagada, mas ele não está sozinho. Quando a caixa metálica chega a seu destino e as portas se abrem, Thomas se vê rodeado por garotos que o acolhem e o apresentam à clareira. Um espaço aberto cercado por muros gigantescos. Assim como Thomas, nenhum deles sabe como for parar ali e o porquê. Sabem apenas que todas as manhãs as portas de pedras do labirinto que o cercam se abrem e à noite se fecham. E que a cada 30 dias um novo garoto é entregue pelo elevador. Porém, o fato altera de forma radical a rotina do lugar. Chega uma garota. A primeira enviada à clareira. E mais surpreendente ainda é a mensagem que ela traz consigo. Thomas será mais importante do que magia, mas para isso terá que descobrir sombrinhos segredos guardados em sua mente e correr. Correr muito. Esse é mais um livro que eu não resisti e eu já li. Eu gostei bastante do livro. E como vocês já viram, a história é... São garotos que são mandados a um labirinto e eles não sabem porquê. E a partir do momento que eles chegam lá, eles não lembram de mais nada. A única coisa que eles lembram é o nome deles. E somente o primeiro nome. Eles não lembram sobrenome, eles não lembram a idade, eles não lembram nada. E tem esse labirinto que todo dia, tem alguns meninos que são chamados runners, que é corredores. Eles saem para tentar desvendar esse labirinto para ver se eles conseguem achar um jeito de sair de lá. E a história roda em torno disso até que aparece essa menina e que tudo muda. E eu não vou falar mais nada porque senão eu vou contar a história. E eu sei que eu vou contar. Como eu falei para vocês, teve três livros que eu já li. Que é o Insurgent, Market e The Maze Runner. Os dois, esses dois foram os que eu mais gostei. Porque é a história que eu mais gosto, que são sociedades distópicas. Para vocês terem uma ideia, para alguém ler um livro dessa grossura em um dia, é porque a história é boa. Esse livro eu também li praticamente um dia, mas eu fiz mais pausas porque esse aqui me prendeu mais. Esse livro, eu gostei dele, mas eu vou contar para vocês. Eu vou assumir que a história é meio tosquinha. A história é meio bobinha porque é livrinho para adolescente. Não estou falando que adolescente só lê livro bobo, mas todos os escritores que escrevem história para adolescente, a escrita é um pouquinho mais... sei lá, não sei explicar, mas tudo bem. Se nem que todos os meus livros são do setor de adolescentes. Até todos. Tem um até que é o... cadê eles? Esse aqui. The Kame Chronicles... Ele está no setor para crianças de 12 e 14 anos. Então... Mas eu gosto, eu não sei porquê, mas eu gosto, então eu continuo lendo esses livros. Bom, então faltam sete livros para eu ler. E no meio tempo desses livros, eu leio... Estou lendo também o Game of Thrones. Apesar de eu não gostar de ler vários livros ao mesmo tempo, o Game of Thrones, ele é muito grosso. E eu já sei a história porque eu assisti o seriado. Então, o livro, ele é bom. Ele está contando bem detalhadamente a história. Só que com o tanto de livro que eu tenho aqui, que eu comprei, que eu tenho para ler, eu não conseguia terminar de ler ele porque eu queria ler esses livros. Então eu estou alternando. Eu leio três desse e leio alguns capítulos dele. E eu tenho mais três livros do Game of Thrones para ler. Ou seja, eu tenho bastante livro. Mas eu sei que daqui a pouco eu vou acabar comprando mais. Bom, então é isso. Eu vou tentar fazer um vídeo depois falando o que eu achei de cada livro. Mas eu tentei fazer isso no vídeo passado. E depois vocês me falam o que vocês acharam. Eu não consigo falar o que eu achei do livro sem contar a história. Então, eu estou tentando ainda. Então eu vou continuar tentando fazer os vídeos. E vocês me falam se está dando certo ou não. Então quem tiver dicas de livro pode me mandar. Não precisa ser exatamente desse tipo de livro. De vampiro ou de sociedade estópica. Pode ser qualquer tipo de livro. Eu gosto de ler qualquer tipo de livro. Só que esses são os que eu mais gosto de ler. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Beijo. Tchau.